Oi! Antes que vocês reparem, eu estou em outro lugar. Não outro lugar, eu tô na minha casa, mas não é no meu quarto, onde eu costumo gravar com o aparelho de rosa atrás. Eu tô em outro cômodo da casa. Não muito bem incômodo. Enfim, eu quis dar uma variada e vim pra cá. Tudo bem que aqui combina com o meu cabelo. E também, antes que vocês reparem, eu estou com frio. Mas isso não vem ao caso. Antes de começar, eu queria deixar duas coisas bem claras. Não, eu não tenho 13 anos. Eu apenas citei em um vídeo que, com 13 anos, eu tinha 150 vídeos no YouTube. Aí, eu fiz 16 anos, apaguei 142 vídeos e aqui estou eu. Bom, gente, é o seguinte. Nesse vídeo, eu queria falar sobre umas coisas estranhas que acontecem aqui em casa. Na verdade, coisas estranhas que acontecem com os meus animais domésticos aqui em casa. Então, eu vou começar pela Cindy. Olha lá, Cindy. Aqui. Acreditem, ela tem 7 meses. Seria uma poodle toal legítima, mas ela está bem grandinha. Então, alguma coisa saiu errado. Ela gosta de mim. E a gata deve estar dormindo no momento. E eu não estou afim de se levantar daqui. Então. A gatinha teve um romance com uma cachorrinha minha, a poodle, que morreu recentemente. Ela se amava muito. Era muito bonitinho ver as duas juntas. E depois que a minha cachorrinha morreu, a gatinha ficou muito triste, sabe? Ela ficou bem quieta. Bem quieta. E a relação da minha cachorrinha que morreu com a gatinha era muito, muito próxima. Acho que vocês não estão entendendo a proximidade que eu estou falando. Essa é uma das coisas estranhas que acontecem. com os meus animais domésticos aqui em casa. Acreditem, a gatinha está no meu colo e a Cindy está sentada do lado. Comendo um lápis. Tá legal aí, Cindy? Ah. É... A Cindy e a gatinha têm uma amizade colorida, vamos dizer assim. Elas dormem juntas. Brincam. Brigam. Enfim, são duas amiguinhas coloridas. Uma gracinha. E a Cindy está acabando com o meu lápis. É só isso, eu acho. É... Eu queria mostrar mesmo os animais para vocês. Para vocês conhecerem mais um pouco de mim e de quem eu vivo diariamente. E... É isso mesmo. Eu queria que vocês comentassem se na casa de vocês também acontece isso. Ou se já aconteceu de gato gostar de cachorro e cachorro gostar de gato e do mesmo sexo ou sexo diferente. Porque assim, eu não me sentiria tão diferente perante animais domésticos aqui em casa. Então, eu acho que é só isso mesmo. E... Tchau. Vem. Um, dois, e... Vai. Vem. Um, dois, e... Um, dois, e... Um, dois, e...